O que nós vemos hoje no cenário político? O que nós vemos é uma ofensa ao Estado democrático. Essa paralisação é legal, legitimamente, é uma manifestação pacífica, sem violência, e a OAB apoia esse tipo de manifestação, porque ela não visa só atingir uma classe determinada, mas ela visa atingir toda a coletividade, porque a alta carga tributária necessariamente vai finalizar nas prateleiras do supermercado. No momento do custo do combustível, ele será repassado ao consumidor final, e isso vai atingir toda a população brasileira. O movimento sustente, como vai ser? Sim, nós ficamos aqui um tempo e vamos seguir lá para onde estão os caminhoneiros paralisados, porque eles solicitaram ajuda, tanto de apoio moral, quanto de orientação. Então vamos lá ver e acompanhá-los para prestar esse apoio. Vamos lá ver e acompanhá-los para prestar esse apoio. Vamos lá ver e acompanhá-los para prestar esse apoio. Vamos lá ver e acompanhá-los para prestar esse apoio. Vamos lá ver e acompanhá-los para prestar esse apoio. Vamos lá ver e acompanhá-los para prestar esse apoio.